O perdão verdadeiro é um dos sentimentos mais nobres, mas também um dos mais difíceis de sentir. Porque o perdão não pode ser da boca para fora e nem pode brotar num coração rancoroso, magoado, raivoso. O perdão verdadeiro só nasce quando o coração está reconciliado, tranquilo e sossegado com o motivo da dor. Há pessoas que passam a vida inteira remoendo dores do passado porque nunca foram capazes de perdoar quem as magoou. Mas saiba que o perdão é libertador e faz muito mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. Perdoar a si mesmo é uma dádiva, mas às vezes pode ser ainda mais difícil perdoar os nossos erros do que os erros dos outros. Ter compaixão pelas nossas fraquezas, atitudes é mais difícil do que ter compaixão pelos outros. Nós temos a capacidade de sermos nosso maior carrasco e geralmente é o sentimento de culpa que nos impede de abrir o nosso coração e perdoar os nossos erros. Para exercer o perdão é preciso se reconciliar com a vida, com a sua experiência, com as suas fraquezas. O perdão é capaz de lhe tirar o peso enorme da alma e deixá-lo leve para seguir o caminho da paz e da felicidade.